Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Capítulo 15, versículos de 1 a 3 e versículos de 11 a 32. Somos fracos, mas temos um Pai misericordioso. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao Pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o Pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam. Mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe, Pai, peguei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E coloquei um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou-o a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então, chamou um dos criados e perguntou, O que estava acontecendo? O criado respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo. E tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou-o a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da Salvação Esta é uma das parábolas de Jesus, das mais conhecidas e muito rica em simbologia e mensagens. Tão rica que não se pode vê-la com um único título. É muito conhecida como a parábola do filho pródigo, mas também conhecida como a parábola do pai misericordioso ou ainda parábola do perdão. Muito oportuno, neste tempo de quaresma, meditarmos esta linda parábola e nos perguntarmos como estou vivendo. Temos valorizado os bens e os dons que recebemos do pai? Colocamos aquilo que somos e aquilo que temos para viver bem como comigo mesmo, com meus irmãos e com o pai? Reconhecemos Deus como o pai misericordioso, aquele que podemos pedir perdão? Podemos voltar confiantes mesmo que tenhamos usado nossos dons para coisas que fizeram mal a nós mesmos e a nossos irmãos? Recebemos nossos irmãos que estão voltando para a casa do pai, de braços abertos, sabendo que o pai é de todos e todos merecemos e necessitamos de sua misericórdia. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a sermos bons filhos e a vivermos juntos de nossos irmãos e de nosso bom pai. Mas quando precisarmos que saibamos perdoar e pedir perdão e sempre voltar ao pai. Um ótimo dia na paz do Senhor! amém. 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 A CIDADE NO BRASIL